Dois homens foram presos suspeitos de participarem de um assalto a banco. Parte do valor levado pelos bandidos foi recuperado com a dupla. Agora a polícia procura por outros dois criminosos, que são também integrantes desta quadrilha. Quatro criminosos assaltaram essa agência no município de Augusto Correia, nordeste do estado. Horas depois, dois envolvidos na ação foram presos. A polícia civil conseguiu recuperar parte do montante levado pelos bandidos, cerca de 14 mil reais. Os policiais também conseguiram encontrar o carro usado pelos acusados e os materiais utilizados por eles para assaltar a agência bancária. A polícia militar conseguiu deter dois dos autores e foram apresentados na delegacia, junto com o maquinário utilizado. De janeiro a junho de 2019, 15 roubos a banco foram registrados no Pará. No mesmo período do ano passado, ocorreram 12 crimes dessa natureza. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O banco não informou o valor total levado pelos bandidos. As investigações seguem para localizar os outros dois assaltantes que participaram do roubo.